Eu sou pequeno, só que eu imaduro, eu sei Mas eu sou quenteza que eu não te perdoei Pode vir de grota, vou devolver de pecado por mim Não encorte suas mãos sujas no meu sensei A vontade não se vê É pra viver, medo não pode É maior do que a minha É pra gente me vencer Eu canso em dia